Deputada, a senhora tem a palavra para três minutos. Boa tarde, presidente. É um prazer falar tendo com o presidente desta mesa. Saudar os deputados e as deputadas. Saudar os brasileiros e brasileiras que nos acompanham pelos meios de comunicação da Casa, especialmente a Voz do Brasil. Mas, senhor presidente, eu quero saudar o povo brasileiro, os sindicalistas brasileiros, os cidadãos brasileiros que hoje ocuparam as ruas no Brasil inteiro para dizer não à PEC 32. A PEC da chamada reforma administrativa, que precariza o serviço público, que prejudica a sociedade brasileira, porque faz exatamente aquilo que o governo Bolsonaro já anunciava, a destruição do Estado brasileiro. A destruição do serviço público. A destruição do servidor público. O servidor da saúde. Da saúde que é o SUS. O servidor da educação. Da educação que é responsável por 50 milhões de estudantes neste país. 80% deles na escola pública. E é este servidor. E é este serviço público que está ameaçado com esta reforma administrativa da PEC 32. Por isso, Salvador esteve nas ruas hoje, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, o Brasil, para dizer não à PEC 32. Mas eu quero também, senhor presidente, dizer não, notadamente, a estas palavras, a estes deputados que vêm aqui falar coisas absurdas, fake news. Teve deputado que disse que nós temos inveja do presidente da República. Como alguém pode ter inveja de alguém que é responsável por 570 mil mortes em nosso país, porque não comprou devidamente as vacinas que o povo brasileiro tem se dado. Pelo mais alto preço de combustível da história da nação. Pelo mais alto preço do gás de cozinha. Na cesta básica, que destruiu o meio ambiente. O governo que mais destruiu o meio ambiente em nosso país. Que tem um ministro da Educação que disse que criança com deficiência atrapalha as outras crianças em aprender. Que coisa sádica. Que coisa absurda. Que coisa destrutiva de um projeto de inclusão igualitária para as crianças que têm deficiência no Brasil. Olha, este governo é um governo perverso. Só pode ter inveja dele os sádicos. E ainda venho agora dizer que a responsabilidade da crise é responsabilidade dos governos municipais e estaduais. Ora, me batam no abacate. Que coisa cínica. Que coisa absurda. Que coisa mentirosa. Que fake news. Não. Algo. Não. 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 Obrigado.